Maria, estrela da evangelização sempre renovada Vamos dizer juntos o tema geral Maria, estrela da evangelização sempre renovada E o nosso lema, Maria partiu apressadamente E nesta noite, a terceira noite do nosso novenário Nós temos a alegria de receber e de acolher Para refletir o tema Impelidos pelo Espírito Santo Falaram como porta-vozes de Deus Evangelizar na força do Espírito Santo Então nós queremos acolher com carinho Dom Frei Severino Batista Bispo da Diocese de Nazaré Vamos então acolher Primeiramente eu saúdo A missionária Virgem Maria do Carmo Saludo então, preçados Preside esta celebração Desta novena Os irmãos carmelitas Os padres e os cesários Os nossos postulantes Senhoristas A ordem terceira E todos os devotos e devotas Da Virgem Senhora do Carmo Celebrar a festa de Maria Seja ela Qual nome possua É celebrar a festa da igreja Pois Maria é o primeiro membro da igreja de Jesus É o primeiro membro da nova aliança É o primeiro membro É o primeiro membro Missionária Então desta igreja deixada pelo seu filho Jesus Jesus ele é o missionário do pai Jesus então veio a terra com a missão que o pai lhe entregara De salvar a humanidade De não somente a humanidade Mas salvar o cosmos Salvar todo o universo Para isso Jesus então teve que Como diz São Paulo na carta aos filipenses do capítulo 2 Ele teve que se humilhar E como diz então João no capítulo 1 O prórrobo do seu evangelho Ele teve que se fazer carne Ele teve que assumir a dimensão humana Para poder salvar este homem E para salvar então o mundo O cosmo, o universo Jesus então veio Tornar-se um entre nós Ele é o logos Ele é o verbo A palavra de Deus Encarnada entre nós Ele então veio anunciar O plano, o projeto do pai Quando Jesus Entrou na sinagoga De Nazaré Para Como um bom judeu que ele era Também Ouviu o que as escrituras falavam E para transmitir Explicar as escrituras Abrindo o trecho do livro Do profeta Isaías Assim lá está escrito E Jesus então E Jesus então vem dizendo O Espírito do Senhor Desceu sobre mim E me ungiu E me enviou Para eu evangelizar os pobres Para curar os pobres Para curar os cegos Proclamar então A salvação a todos O Espírito do Senhor Me ungiu Jesus Ele então é impelido Pelo Espírito Santo Para anunciar O reino do seu pai Para levar o evangelho A todos aqueles A boa nova A mensagem do pai A todos aqueles Que estavam abertos Para colher o anúncio Ele é o anúncio Ele é a palavra E ao fechar o livro Ele disse Hoje cumpriram-se Essas escrituras Jesus então vai dizer Eu de fato Sou a palavra do pai E aqui estou então Para Recebendo a unção Do Espírito Então Anunciar então A palavra A boa nova do pai O evangelho Irmãos Jesus prega Jesus é missionário Mas Jesus é acompanhado Também de sua mãe Em todos os momentos Desde quando o anjo A anunciou Que ela seria A mãe do Salvador Até a cruz Até a ressurreição Até a descida Do Espírito Santo E posteriormente Lá estava A missionária A primeira missionária Da igreja Maria Mas Jesus Meus irmãos Ele dizia Inferido pelo Espírito Santo Inspirado pelo Espírito Santo Conduzido pelo Espírito Santo Jesus Jesus começa a pregar Jesus então Vai Falar que ele As suas obras Suas obras O pai Que ele não fala nada Senão O que o pai Está a lhe dizer O que o pai Está a lhe ensinar Jesus então Reúne Em torno de si Homens e mulheres Mas principalmente Os homens Que pudessem Assumir O que ele estava Realizando Os apóstolos Por diversas vezes Principalmente No evangelho De João Jesus fala assim O meu pai Vos enviará O Espírito Santo O Espírito Parácrito Outras vezes Jesus diz Eu vou enviar O Espírito Santo Mas Jesus usa Uma expressão Tão bela Quando ele diz O Espírito Santo Descerá Sobre vocês Sobre vocês Para clarear O que está Obscuro Na mente De vocês Para clarear O que estou Pregando Estou anunciando E que vocês Então Têm indagações Dúvidas E incertezas O Espírito Santo Então Então veio a terra Enviado pelo Pai E pelo Espírito Santo Pelo próprio Filho Jesus Para clarear Para impulsionar Para enviar Para fazer aquela Comunidade embrionária E uma comunidade Missionária Até fazer aquela Comunidade Que anunciasse Ele Jesus O Espírito Santo O Espírito Santo Então O Espírito Santo Veio para Fazer com que Todos aqueles Que aderiram Ao nome de Jesus Pudessem E fossem E assumissem Radicalmente A missão De proclamá-lo De anunciá-lo A igreja De Jesus Esta igreja Única E verdadeira Da qual Nós fazemos parte Nasceu Da chaga De Jesus Do peito De Jesus Mas ela Foi oficializada Quando o Espírito Santo Desceu Lá em Jerusalém No cenáculo Nos cinquenta Dias Ou pentecostes Quando aqueles Homens Tímidos Aqueles homens De portas Fechadas Ao receber O Espírito Santo Partiram Para a missão Então A igreja Meus irmãos Na sua essência Ela é missionária Mas quem é A igreja O que é A igreja Quem é A igreja Quem forma A igreja A igreja Não é Algo Abstrato A igreja Então É constituída De todos Aqueles Que creem No nome De Jesus A igreja Somos nós A igreja Somos nós Batizados Mas também Dentro da igreja Estamos não Batizados Dentro da igreja Estão todos Aqueles Também Que não Creem em Jesus Dentro da igreja Estão também Aqueles Então Que Afetam Perseguem Tentam destruir A própria igreja Então A igreja Faz É Toda a humanidade Só que Dentro da humanidade São aqueles Então Existem aqueles Que Vivem A radicalidade Da palavra Anunciada Por Jesus Então Nós Batizados Nós Temos a missão De anunciar Jesus Na Pedro Na carta Que Foi então Citada Pedro Então Apóstolo Vai dizer Que Falavam Eles Falavam Todos Impulsionados Inspirados Pelo Espírito Santo Impelidos Pelo Espírito Santo As diretrizes Gerais Da ação Evangelizadora Da igreja Do Brasil Diz que A evangelização O evangelho O evangelizar Nasce A partir Da pessoa De Jesus Cristo Temos Para anunciar Jesus Cristo Temos que Conhecer Quem é Jesus Na Força Do Espírito Santo Pois é O Espírito Santo Que vai Nos levando Meus Irmãos É O Espírito Santo Que vai Nos levando Para A ação O mundo Que nós Estamos Vivendo É um Mundo Estranho Sim É um Mundo Que nos Interpela É um Mundo Que existe É um Mundo Então Que Não obstante Ter tanta Gente Falando Em nome De Jesus E proclamando Jesus Talvez Um Jesus Incompleto Um Jesus Sem Eucaristia Um Jesus Sem mãe Um Jesus Sem Adminção Penitencial Jesus Sem a Graça Santificante E a Graça Sacramental Mesmo que Não basta Prounciar O nome De Jesus Neste mundo Então Marcado Pelos Contrastes Religiosos Pelo Trânsito Religioso Até Mas No mundo Marcado Pelas Guerras Marcado Pelas Injustiças Marcado Pela Globalização Marcado Pela Destruição Da vida Humana Ainda Embrionária Do ventre Materno No mundo Então Que A destruição Do meio ambiente Do cosmo É Patente É Evidente E que Os homens Se reúnem Como se reuniram No rio Mais 20 E nada Ou quase nada Decidiram Sobre este Meio ambiente Claro Os interesses Deles São outros Neste mundo Assim É urgente Urgentíssimo Que nós Batizados Saiamos Então Dos nossos Braços Cruzados Dos nossos Pés Fixos Em casa E partamos Então Para A missão Para A dimensão Missionária Que Todos Nesta Novena Senhor A missionária Maria do Carmo Todos Então Possam Sair daqui Ao termo Desta Bela festa Partindo Para A missão Evangelizar Evangelizar Os que Estão Em casa Evangelizar Os evangelizados O melhor Evangelizar Os batizados Não evangelizados Dizem Dizem O documento De aparecida Mas evangelizar Aqueles Então Que Estão Ao relíquo Da fé Aqueles Estão Aqueles Ainda Que Não conhecem Jesus Sabemos Que no Brasil A última estatística Apresentada Semana Passada Tem aumentado Oito por cento De pessoas Que se dizem Não crentes Que não Crê em Deus Que não Crê em Jesus Não Crê em Deus Não Crê em Jesus Porque a Palavra de Jesus É a Palavra que Incomoda É a Palavra que Move Corações Que leva Nós A uma Conversão Se todos Que estão Aqui nesta Noite Não saírem Daqui Pelo menos Com a vontade Imensa De se Converter Converter-se No sentido Do tema Que estamos Pregando Converter-se Para a missão Se vocês Movimentos Pastorais Vocês Então Da ordem Terceira Do carmo Vocês Outros Todos Vocês Então De todos Os movimentos Que aqui Estão E de Pastorais Representadas Que se Vivem Nas paróquias Se vocês Então Não Despertarem Não se Converterem Para a missão Foi Inútil Vir Aqui Durante Nove Noites Com Certeza Porque a Gente Vem ouvir A Palavra De Deus Para deixar Que era Jeromine Que a Sua eficácia Nos domine Para que Ela nos Impulsione Para a Ação Então Ouvir A Palavra De Deus É Para que Para a Ação Lucas Descreve Assim Que Maria Guardava Em silêncio A Palavra De Deus A Palavra Que Eles Escutaram Mas Maria Então Não Ficaram Me parece Que é o Subtema Da Da Novena Maria Era inquieta Ela Correu Levantou-se Às pressas E foi Anunciar A chegada Do seu Filho A Família Além das Montanhas Isabel E Zacarias Mas Será que Maria Foi Simplesmente Visitar Isabel Estava No Sexto Mês De Gravidez Não Será que Maria Foi fazer Somente Companhia A sua Prima Não Maria Foi Levar Aquela Família Representava Família Humana Foi Levar Então Aquela Família A chegada Do Messias Do Filho De Deus Que Naquele Momento Era Também Seu Filho Embrionário Bele Se Virmos Então A Divinção Missionária De Maria Meus Irmãos Esta Igreja Que Somos Nós Ela É A Igreja Missionária Somos Nós Convidados Pois Assumirmos A missão Se Nós Não Formos Ao Encontro Dos Outros Irão Outros Lá Por isso Eu Dizia É Urgentíssimo Saíram Os Dentro Das Paredes Dos Coventos Permita Meus Irmãos Carmelitas E os Irmãos Capuchinhos Também Estão Aqui E Talvez De Outras Congregações Precisamos Sair Das Paredes E Temos Que Ir Para A Rua Temos Que Para O Meio Do Povo Temos Então Que Gritar Como Os Apóstolos Gritaram Temos Então Que Perder O Medo Como Pedro E os demais Perderam Temos Que Pregar O Cristo Ressuscitado Renovador Restaurador Da Humanidade É Urgente Isto E o Papa Vem XVI Já Ao Quebrado Pelos Anos E Pela Missão Que Assume Está Tão Preocupado Com O Seu Rebanho Espalhado No Mundo Inteiro Dentro De Uma Insistência Persistência Parece O Apóstolo Paulo Pregando Para Timóteo Insiste Persiste Então Para Que Todos Então Assumam A missão Para Que A Fé Seja Conservada Renovada Naqueles Então Que Já Possuem Mas Também A Fé Desabroche Nos Corações Daqueles Que Ainda Não A Tem E Somos Nós Essa Cidade Do Recife Com Seus Contrastes Com Seus Desafios Se Vocês Todos Devote Nossa Senhora Terminarem Esta Novena E Partirem Para A missão Esta Cidade Vai Se Tornar Missionária Porque Vocês Serão Multiplicadores Missionários De Missionários E Missionárias Vocês Então Irão Fazer Com Que A Palavra De Deus Carra Nos Corações De Outros E Esses Outros E Outros E Assim A Irradiação Da Palavra Da Missão Vai Acontecer Dentro Desta Cidade Ó Virgem Senhora Do Carmo Tão Venerada Aqui Nesta Cidade Venerada Neste Templo Tão Belo Que Que Manifesta Tua Tua Beleza A Tua Grandeza Ó Mãe Mãe Tocam Nos Corações Dos Teus Devotos Dos Teus Filhos Para Que Eles Aprendam Contigo A Serem Missionários Missionárias Do Teu Filho Jesus Novado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Nós Vamos Abrir um Parênteses Aqui No Ritual Da Novena E Já Vamos Agradecer A Dom Severino Porque Ele Veio Hoje Para Pregar Escondido Do Médico Então Se Alguém Conhece O Médico De Dom Severino Por Favor Não Diga Que Ele Esteve Nesta Basílica Que Recentemente Ele Fez Cirurgia Mas Em Obediência Ao Chamado De Nossa Senhora do Carmo Ele Fez O Esforço O Sacrifício E Veio Então Dirigir Esta Palavra Santa E Abençoada Da Cada um de Deus E Como Nossa Senhora do Carmo Este Ano Não Quis E Só No Coração Mas Também Representada Na Imagem Com Seus Bispos Filhos Prediletos Juntamente Com Ministério Nós Vamos Acolher A Imagem Que Normalmente A gente Faz No Final Da Novena A gente Antecipa Para Que Dom Severino Então Receba E Possa Levar No Coração E Levar Nas Mãos A Imagem De Maria Virgina Do Carmo Para Que Ela O Abençoe No Salmo Solado Abençoe Sua Igreja De Nazaré Amado De Fé Cantando Abre Teus Braços E Acolhe Teus Filhos Mãe Oh Mãe Abre Teus Braços E Acolhe Mãe Oh Mãe Abre Teus Braços E Acolhe Teus Filhos Mãe Oh Mãe Abre Teus Braços E Acolhe Mãe Do Carmel Olha E Os Teus Filhos A Fé Deste Povo Que Hoje Te Preza Com Hintos Com Flores Com Risos E Preces Entregam Suas Vidas Em Sinal De Amor Mãe Oh Mãe Abre Teus Braços E Acolhe Teus Mãe Oh Mãe Abre Teus Braços E Acolhe Mãe Do Carmelo Olhar Em Nossas Rua Verde Sofrer Que Se Espalha Em Teus Filhos Rostos 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 Pisados Abençoa Maria O Teu Filho Amado Dom Severino Abençoa Senhor Toda Diocese De Nazaré Da Mata Todos os Sacerdotes Todos os Leigos Missionários Daquela Igreja Particular Abençoa Abençoa Este Pastor É a réplica Da imagem Padroeira Do Recife Nossa Senhora do Carmo Viva Nossa Senhora Do Carmo Viva Nossa Mãe Padroeira Então a gente Agradece Ao Dom Severino Ele vai sair Do meio Mas ele vai Com Nossa Senhora Do Carmo Pelo esforço Sacrifício Está aqui Conosco Estou apenas Com os 16 Dias Serigiado Das Duas Pernas Varizes E quando eu disse Ao médico Que eu vim aqui Ele disse Eu não dou Permissão Mas no meu coração Eu disse Ele não dá Mas Nossa Senhora Do Carmo Dá Eu vou dizer Isso amanhã A ele Eu vou dizer Amanhã A ele Na revisão Que ele vai fazer Da cirurgia Então Eu vim Por amor A Nossa Senhora Do Carmo E vim Por O carinho Todo especial Que eu tenho Para com os Irmãos Carmelitas E tenho A honra De ter Na minha Diocese Uma comunidade Carmelita Que é O convento De Goiana Onde faz parte Da nossa Diocese Por isso Eu não podia Deixar De Venerar Maria E então Estreitar Os laços De amizade De nossos Irmãos Carmelitas Desculpe-me Me ausentar Mas vocês Entendem Não é? Tá bom? Aplausos Obrigado.